Oi gente, passando para fazer um convite bem legal para você. Hoje tem esporte em debate na tela da TV Assembleia. E tem muito destaque interessante do esporte maranhense, hein Greg? É verdade, Juraci, nós vamos falar muito sobre Série B e Série D do Campeonato Brasileiro. Na Série D, o Motoclube empatou em casa, no Niosinho Santos, e o Juventude ganhou fora de casa. Já na Série B, o Sampaio Correia empatou fora de casa com a Ponte Preta, Juris. Além disso, vamos destacar os playoffs da LBF, a participação do Sampaio Correia na Hora da Verdade, hein? Segura aí que às 8 da noite estaremos juntos na TV Assembleia com Esporte em Debate. Até lá! Até lá!